Na última terça-feira, o governo federal anunciou que intensificou o processo de interiorização dos venezuelanos, que são abrigados em todo o Brasil. O próximo passo é distribuir os imigrantes que entraram por Roraima para outras regiões do país. Por isso, a partir do mês de setembro, o Rio Grande do Sul deve receber 646 refugiados. A região metropolitana da capital foi escolhida como ponto de abrigo para os imigrantes venezuelanos. O bairro São José, em Canoas, irá receber 425 pessoas. Em esteio, 221 refugiados irão se concentrar em imóveis que ficam no bairro Tamandaré. Nesta sexta-feira, o Rio Grande do Sul recebeu a visita do ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, e do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Uma representante da Organização das Nações Unidas também fez parte da comitiva que ainda reuniu os prefeitos de Canoas e Esteio. O objetivo é fiscalizar os 160 apartamentos que foram alugados pela ONU para receber os imigrantes. Conforme o governo federal, as Forças Armadas ficam responsáveis pela alimentação e as prefeituras prestam suporte de assistência social e necessidades de saúde. Um primeiro grupo com 125 venezuelanos chega no dia 6 de setembro. Os demais desembarcam até o dia 18 do próximo mês.